Os primeiros flocos de neve começaram a cair por volta das 6 horas da manhã, mas foi pelas 7 horas, quando a temperatura era de 1,1 grau, que a neve se intensificou. E durante 30 minutos, os turistas e moradores de São Joaquim puderam ver o fenômeno cair na cidade. A neve chegou a acumular em alguns pontos. Uma ação grande, bom, é diferente, bem emocionante. Essa já é a terceira vez que a neve cai em São Joaquim só neste ano. Agora já são quase meio dia e o termômetro aqui da Praça Central está marcando 3 graus. Mesmo assim, os meteorologistas afirmam que ainda há chance de a neve cair novamente na cidade. E entre a tarde e a noite de hoje, pode ter outras ocorrências isoladas na nossa região. A janela para a neve se fecha totalmente na madrugada de quinta. Previsão que trouxe muita gente para a Serra Catarinense, turistas de todas as partes do país, que vem só com o único desejo, ver a neve. Ainda não, estou esperando ver, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente subiu aqui exatamente para ver se a gente consegue ver esse espetáculo da natureza. Vamos dormir por aqui para ver se a gente vê neve. Vemos de Pernambuco com esse intuito de ver neve aqui em São Joaquim.